Fala rapaziada, olha quem que tá de volta, quem foi que voltou com os vídeos, vamos usar um top, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês Sujo não, imundo velho, imundo, mas tamo de volta rapaziada, tamo de volta viu Os vídeos voltaram com força agora, explicar pra vocês um pouquinho, se sumiço aí Quase 3 meses rapaziada, sem postar vídeos E o canal crescendo, graças a Deus o canal crescendo, passamos de 38 mil seguidores, 38 mil inscritos aqui no Youtube Tamo de volta e com tudo, beleza, roda a vinheta, vamos fazer aquele carro vlog aí que vocês gostam de fazer Eu gosto de fazer daqui, vocês assistem e a gente interage bastante aí, beleza Prometo que nesse vídeo vou responder todos os comentários de vocês rapaziada Tamo junto, forte abraço, vamos pro carro vlog Vamos ver como é que tá a partida dele, se vocês lembram, é bateu, pegou rapaziada Tamo saindo aqui do shopping, shopping norte Caruaru Pra trazer minha filha e minha esposa pra uma consulta médica aqui né Isso aí rapaziada, muito obrigado a todos vocês, somos mais de 38 mil inscritos rapaziada Tamo muito feliz com mais essa conquista aí, com mais esse número de inscritos aí, de amigos, seguidores No nosso canal né Rapaziada, o que que aconteceu? Por que que eu parei de postar os vídeos? Porque eu parei com a frequência de vídeos aqui no canal Devido ao trabalho, vocês sabem, os últimos vídeos eu falei E agregar o carro e tal, eu agreguei o carro na empresa E tava muito corrido, tava trabalhando bastante E tava sem tempo nenhum pra postar vídeo, tava sem tempo nem pra mim Nem pra mim eu tinha tempo velho, infelizmente Deixa eu passar aqui Ok, obrigado Thank you very much Hihi, tô até falando em inglês Então, como o carro tava agregado rapaziada É, é, eu tinha muito pouco tempo pra tá gravando Muito pouco tempo pra tá cuidando do carro Pra tá mexendo, fazendo os conteúdos pra vocês Então, eu decidi dar um tempo, dar uma segurada E eu não usava o carro só pro trabalho na empresa Eu usava o carro pessoal também Esse carro não é pra tudo É pra empresa, é pra viagem, é pra passeio Pra trabalhar pra mim, que eu trabalho com ele também Pra mim agora Então, velho, tava muito corrido, tava muito agitado Então, pra mim gravar um conteúdo simples Pra mim gravar qualquer coisa e soltar aqui no canal Eu preferi não gravar Então, é, tô saindo da empresa O carro já está desagregado É, então agora a gente vai ter um tempo pra vocês Vai ter um tempo bacana pra tá postando conteúdos aqui pra vocês Beleza? Cara, é, preciso fazer uma atualização do carro Mostrar algumas coisas É, o agregamento acaba demais o carro Acaba demais O carro tá precisando fazer uma manutenção geral, pô, geral Acabou muita coisa Quebrou muita coisa no carro Ah, Fábio, mas você recebia do agregamento? Recebia, mas quando eu ia botar em prato O que eu recebia, o que o carro tava precisando Não batia, velho Muitas das vezes não batia Entendeu? Tá precisando de quê? Quatro suspensão novas Quatro amortecedor novos Já foi pro saco os quatro Dois pneus do dia inteiro Foi pro saco também Roda bastante O KM do carro foi lá pra cima Terminal de direção Várias outras coisas Ó, você pode ver que a direção Não tá fixa Não tá firme Ela fica jogando Terminal de direção também Os pipôs Cara, muita coisa acabou do carro Mas é isso aí Eu sabia que ia acabar Que ia desgastar bastante o carro Foi uma experiência que eu passei Legal Um aprendizado grande Mas não vale a pena não Pô, sem agregar não O carro não Infelizmente Você roda bastante Você acaba muito o seu carro Mas é isso aí Tamo de volta E agora com força total Tá, rapaziada? Com tudo Pra quem não nos segue ainda No Instagram Segue lá Fabio Silva 4715 Lá a gente também Deu uma crescida Bacana lá O conteúdo da gente Viralizou lá também Tem um videozinho Que eu fiz Um riezinho Que eu fiz É... Fazendo um rachazinho Com o outro Uno E tinha um L200 Na frente E eu tava com o carro Só o cano E eu naquela Naquela Empolgação de fazer o vídeo E chamei a L200 de Hilux Eu acho que foi isso Que viralizou Olha o Pega de Uno Por favor Me ajuda Vai ter que abrir Meu parceiro Vai ter que abrir Valeu É nóis Que foi que te mordeu? Agora Hilux Vai ter que abrir também Hilux É, vai ter que abrir Mano com escada É foda Dá uma olhadinha lá No Instagram O vídeo tem mais de Um milhão de visualização O que é Então a gente Deu uma crescida bacana Lá também Tinha um radar aqui 40 por hora Se for 40 Fudeu Eu passei acima Então lá no Instagram A gente vai dar atenção A vocês também Segue lá Vou deixar aí na descrição Do vídeo Eu vou deixar passando Aí na tela também Pra vocês darem uma visitadazinha Lá também Pra quem não conhece Pra quem não segue lá no Instagram Dá uma passadinha lá Vou estar respondendo A todos vocês Tá rapaziada Então esse vídeo aqui É pra mostrar Que a gente está de volta Que o canal está de volta E vai voltar Os conteúdos em bacana Tem muita coisa bacana Que eu preciso Trazer aqui pra vocês Alguns problemas Que aconteceu nele E eu consegui resolver E eu preciso trazer Isso aqui pra vocês Vocês gostam desses conteúdos Eu gosto de trazer esses conteúdos Informativo Pra vocês também Então tem muito conteúdo bacana Vindo por aí Tem muita coisa boa Vindo por aí também E o Nuzão Vamos ver se está andando ainda Mais esticadazinha Primeira e segunda desse mundo Terceira Cara Olha 70 de segunda Terceira ele dá mais de 100 Com esse carro Olha 90 Ó 100 Tô necanhando demais Eu não tenho espaço De terceira desse carro aqui Eu não Eu não cheguei a gravar ainda Mas ele dá em torno Dos 120 Rapaziada Terceira 110 120 Acredito Eu preciso até gravar Que é pra trazer isso aqui No conteúdo pra vocês Informação Esticando Terceira aí Esticando A polícia já colocou aqui Na traseira do Uno Esticando todas as marchas do Uno Trazer vários conteúdos bacanas Aqui pra vocês Agora a gente tem tempo Pra estar gravando Pra estar Dedicando aqui o Kandau Então é isso rapaziada Esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Fica todo mundo com Deus Um forte abraço Até o próximo video Valeu Fui Tamo de volta Tchau